Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema, eu me chamo Thiago Araújo e recentemente apareceu, brotou em uma das nossas lives o Loconte do canal Conhecimento Expandido. Eu falei, caramba, por que um canal tão grande está nesse esgoto a céu aberto que é o meu canal? Pois bem, o Loconte fez uma resposta ao Impera. Não sei em que circunstância ele acabou chegando no meu canal, mas provavelmente, já que ele devia estar produzindo ou postando o vídeo resposta dele naquele dia da minha live, creio que ele ocasionalmente pode ter se deparado com o meu canal na resposta que eu fiz ao Impera alguns meses atrás. Eu gostaria de comentar por cima a webtreta do Impera com o Loconte e também comentar algumas questões que eu nunca vinha público desde aquele vídeo sobre o Impera para falar algumas questões que eu achei bastante interessantes de ter feito o vídeo resposta ao Impera. Lógico, teve os efeitos mais imediatos, que é o Xandão reagindo àquele vídeo e ajudou bastante aqui o canal. Muito obrigado, Xandão. Ganhei bastantes inscritos. A treta sempre compensa, mas deixando o papo de surfador de YouTube aqui, tem algumas questões que eu acho engraçado. Eu não sou um acompanhador, é difícil, né? Do Impera. E eu não sabia exatamente qual que era a posição política do Impera. E depois que eu fiz aquele vídeo, a fanbase dele no Twitter, tudo bem, já não tendiam a gostar muito de mim, porque eu tenho uma visão bastante difícil de compreender para o sujeito médio, né? Então, tem coisas aqui no canal apontando os lados positivos do Império, da Era Vargas, de diversas correntes políticas que, via de regra, na internet gostam de se estapear e trocar soco à toa. Enquanto aqui eu tento, na medida do possível, tirar a nata de aproveitamento de cada período histórico do Brasil. Isso por si só já me caracteriza como um fanboy do Vargas ou um monarquista maluco ou coisa do gênero, a qual, historicamente, nem é tão difícil assim achar minha posição. Pelo menos dentro da academia em si. Não é tão estranho assim, historiadores que fazem o mesmo papel do qual eu venho trazendo aqui, que é essa construção do Estado brasileiro através da história. Mas, aparentemente, para a bolha do Ex, isso é muito estranho e você precisa de um puritanismo absoluto. Mas, de toda forma, graças a esse rating que eu agradeço, que hater sempre é bom, que eu não sabia que o Império fazia live na Twitch, essas coisas. Para mim, ele tinha só um canal e é isso. E aí, quando eu soltei aquele vídeo, estavam falando de que eu estava retratando o Império como um libertário e afins. E, aparentemente, ele não o é. Ele tem posições com um certo grau de defesa, de regulação de mercados e afins. Acontece que, para fazer o vídeo-resposta, falando agora primeiramente o meu caso, antes de passar para o caso do conhecimento expandido, eu não fiquei peneirando a vida do sujeito, tanto é que eu nem sabia que ele fazia mais coisas além do YouTube. Eu, particularmente, para montar aquele vídeo-resposta, eu usei dois vídeos como referência, que foi o vídeo que ele fez sobre o governo do Fernando Collor e o governo do Dilma I. São dois vídeos que eu consegui, assistindo, depender que ele tinha posições bastante liberais. Então, tinham ali críticas bastante claras ao planejamento, críticas ao regime militar, em partes até a indústria, né? A Gurgel era citada de maneira cômica no vídeo. Então, assim, todos os clichês, todos os deboches, todas as formas em que o Impera deu a entender nesses dois vídeos, é que ele era liberal. Inclusive, algumas narrativas, assim, muito típicas, a qual, naquele meu vídeo, que eu ainda elenco lá, nem lembro quantos pontos, mas, enfim, eu pego algumas falácias que eu vi nesses dois vídeos e só traduzi em forma de argumento. Eu não inventei que o Impera tinha falado aquelas falácias. É por isso que no meu vídeo dá a entender que o Impera é um puta de um libertário. Tipo, na minha cabeça, ele tava ali na bolinha dos libertários autistas. Mas, aparentemente, não é isso. Mas, eu não sei se isso é exatamente minha culpa, porque nesses dois vídeos dá muito a entender que o Impera defende essas ideias. Afinal, ele as professa. Eu não inventei aqueles argumentos pra atacar o Impera. Ele apresentou eles nesses dois vídeos. Há quem diga que eu criei um espantalho do Impera. E eu até cheguei a cortar cada uma das partes nesses dois vídeos do Caller do Dilma 1, onde ele defende aqueles argumentos que eu coloquei no vídeo. Mas, eu não sabia qual que era a índole do Impera. Eu tinha medo de colocar o trecho do vídeo e, de graça, ele, sei lá, dá um strike, alguma coisa. Como eu disse, eu não conheço o Impera. Aparentemente, ele não é alguém que faria isso. Mas, eu não corro risco. Tanto é que vídeo-resposta, geralmente, ou eu faço react ao vivo, ou eu, sei lá, faço vídeo do Monarque, que o Monarque, eu sei que não vai me processar. Não vai dar strike no canal, nem nada do gênero. Mas, eu não fico arriscando. Então, assim, tem rabinho de porco, tem pata de porco, tem focinho de porco. Eu falo, bom, esse cara deve ser um liberal. Se não o for, utilizou-se de argumentos e deu a entender que era. Então, assim, eu não preciso conhecer a particularidade, não tenho que ficar varrendo a vida do sujeito para responder. Eu vi o que estava nesses dois vídeos e respondi. Isso aí foi o suficiente para, aparentemente, por eu não fazer um, não stalkeei a vida total do Impera, eu parecia um esquizofrênico. Mas, se você assistir esses dois vídeos, você vai ver uma série de falácias a respeito de desenvolvimentismo, falando da Zona Franca de Manaus. Vai ter os argumentos que eu comprei no meu vídeo. O que eu acho interessante é que, no meu vídeo, ele acabou sendo bastante... ele foi apresentado como um liberal. E, no meu próprio vídeo mesmo, eu elogio o vídeo que ele fez sobre a Black Rock. E, ironicamente, o Loconte, do Conhecimento Expandido, veio com... não veio incisivamente aqui no canal. Ele até fez elogios ao canal. Achou interessante. E isso é bastante interessante, porque a gente fez dois vídeos-respostos, um cada um, criticando pontos que a gente discorda do Impera, mais pontos que a gente discorda entre si. Então, eu critiquei o pseudo-liberalismo do Impera, e o Loconte criticou a lógica dele ver o globalismo, a Black Rock, como os seres que dominam os mercados. E, no caso, a crítica do Loconte, eu concordo com o argumento do Impera. Então, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui sobre o vídeo do Loconte, não tanto quanto o Impera. Eu só fiz esse início aqui, porque eu acho interessante, justamente, a dinâmica que a treta tomou. E eu acho engraçado, porque eu também nunca falei mais daquele vídeo do Impera, porque eu não queria ficar... surfar um pouquinho, tudo bem. Ficar surfando muito, aí só com o Tiburcio, entendeu? Mas, enfim, tem alguns pontos no vídeo do Loconte que eu acho... que eu acho complicado, assim. Possivelmente, aí, Loconte, se eu estiver assistindo, não leve para o coração. Mas, eu tenho uma abordagem um pouco diferente quando se trata desse mercado. E, assim, eu não me considero um conspiracionista nato. Mas, novamente, volta a usar o mesmo argumento. Se tem focinho de porco, rabinho de porco, pata de porco, aí fica complicado. Porque ele traz, inicialmente, no vídeo, a questão do ESG. E ele começa a trazer algumas pesquisas que, no vídeo dele, no vídeo de resposta, de questões que beneficiaram as populações marginalizadas, a população negra, latina. E ele coloca lá ganho substancial de salário lá de 2%, 3%, já levando a inflação em consideração. É, cara, sinceramente, eu acho isso aí bastante nedótico, porque isso não resolve verdadeiramente o problema de assimilação dessas populações no Estado. E, assim, se tratando nos Estados Unidos, eu duvido que aquilo ali tenha algum ajeito. Os Estados Unidos é uma nação anglo-saxã. O racismo é intrínseco à identidade anglo-saxã. Aquilo ali só se resolve com uma guerra civil. Minha opinião. Se vocês acreditam em outras coisas, bom, aí a gente pode ter um debate conceitual nesse sentido. Mas a minha questão é que o que eu acho muito complicado é que é uma grande corporação com muita grana, tendo as suas políticas defendidas por papers e afins. Se você pega, literalmente, qualquer área onde o capital quer investir e quer, vamos assim, num voo de rapina, se apoderar daquele setor, daquele local, a primeira coisa que ele vai fazer é financiar estudos. Isso você pode pegar nos mais diversos âmbitos. Por exemplo, a própria questão da Amazônia aqui no Brasil. Você vai ver, tem um monte de sociólogo, antropólogo escrevendo tese, sei lá o quê, para demonizar o Brasil com dinheiro de fora. Ou seja, o cara que tem grana, ele sempre vai pagar meia dúzia de pesquisadores, de profissionais, de especialistas para escrever de forma a defender as suas teses. Então, quando eu vejo esse tipo de argumento de, ah, o estudo X diz que o SG beneficiou o mercado, e a população negra e latina, e não sei o quê, aí quem banca a festa escolhe a música, né? Eu acho esse tipo de argumento muito neodótico, principalmente porque ele não mexe profundamente nas estruturas. Então, assim, é bastante duvidoso usar como argumento das suas pesquisas. É por isso que eu odeio debater com Zé Mindeafonte, porque a questão da fonte em si já é relativa. Se eu, o Homero zoava bastante o Wagen com isso, né? E cadê a fonte? O cara cita uma fonte que colabora o argumento dele, mas que ela é enviesada para colaborar com o argumento dele? Que você ler um textinho, vai lá, não torna aquilo ali necessariamente verdade. Não sou um cara anti-fontes, pelo contrário, seria bastante estúpido essa posição. Mas convenhamos que em algo tão subjetivo quanto o ESG, onde inclusive também tem outros estudos que apontam a ineficiência desse tipo de política, me parece complicado você utilizar o rigor do metodológico para querer bater o martelo ou parece uma questão subjetiva demais para você querer se posicionar tão frontalmente. E, sendo bem sincero, o ESG obedece a uma questão social que desemboca numa questão econômica. E a gente vai comentar um pouquinho, principalmente sobre essa questão, sobre o porquê a BlackRock utiliza o ESG ao longo desse vídeo aqui. Outro ponto que eu achei bastante complicado no vídeo do Loconte é, novamente, essa questão de pegar os dados empíricos, o que a gente consegue ver, e a partir daí tirar as formas de articulação que realmente dão poder a essa empresa. Primeiramente, ele apresenta ali, a BlackRock só tem 10 trilhões de ativos em um total de 130 trilhões, 120 trilhões, alguma coisa assim. Isso, ele está apresentando como ela não é tão forte assim. Agora, aí eu acho complicado, porque um sujeito só, uma corporação só, ter aí tanto capital, já é bizarro. É o universo mais estranho que eu acho que nem Marx sonhava quando ele falava da fase oligopolista do mercado. Cara, 10 trilhões é coisa pra cacete. 10 trilhões em uma economia que tem, no mercado de ativos, 120, 130 trilhões? Porra, é quase 10% do mercado. Isso aí é absurdamente grande. E se você considerar que toda essa economia financiarizada é interdependente, inclusive esse é um dos pontos da BlackRock, que apesar dos seus 10 trilhões de ativos, ela gerencia muito mais das empresas que a contratam para gerenciar os seus ativos, é bem complicado dizer que só pelo fato de ela só ter 10 trilhões, ela não é uma ameaça em potencial tão grande assim. Como se ela não conseguisse, justamente, eu acho que o caso mais interessante é o do Soros, na década de 90, durante a crise da Ásia, onde ele literalmente estava usando o seu capital, que é uma parcela bem mais ínfima em comparação do que a BlackRock tem, para criar ondas e ir quebrando países e ir criando, como que eu posso dizer assim, levas econômicas, onde ele direcionava utilizando só a sua parcela do capital, onde toda a fuga ia junto com ele. Agora, imagine o controle que uma BlackRock tem, um controle parcial, sim, mas deveras poderoso. Eu acho que isso aqui é a base de qualquer análise sobre poder em si. É muito difícil, como você falou, que exista um domínio onipresente, onipotente, de uma só e exclusiva força. Lógico que isso é bastante irreal, mas acontece que entram algumas variantes do processo. Quando você tem um décimo, um oitavo do poder econômico nas suas mãos, qual a sua capacidade de influenciar todo o resto? Qual é a probabilidade de os outros um décimos serem ocasionalmente próximos a você ou terem interesses incomuns ao seu? Então assim, só utilizando só essa métrica de, ah, ele só tem 10 trilhões, pra começar que não é só, é bem bizarro uma empresa, um conglomerado ter tudo isso de grana. Mas isso é capacidade de barganha e de influenciar no jogo extremamente alta. E esse é o principal ponto da BlackRock. Ela é capaz de criar ondas, além de que, entre o Monarch visitando a Vanguard, a BlackRock e a Fins, em muitos casos eles se beneficiam trabalhando juntos, sem contar as empresas que a BlackRock administra os ativos. Então, eu não acho que como ficou, ou pelo menos deu a entender no vídeo do Loconte, seja tão simples assim, que você menosprezar o poder de ação sobre os mercados e sobre a realidade da BlackRock. E a gente vai voltar à questão do ESG, porque outro dos argumentos do conhecimento expandido é essa questão da BlackRock, que é tão progressista assim. E aqui, sinceramente, eu não sei se foi um efeito pra dialogar com o público, pra tentar esmiuçar o argumento dele, ou se foi realmente uma incompreensão sobre o conceito do ESG. Ele começa a alencar ali as posições da BlackRock não tão pró-meio ambiente, não tão pró-essas questões sociais, onde ele só vê o lucro a primeiro lugar. Só que aí que tá, cara. Quando você defende o progressismo, não há algo contra o lucro. Pelo contrário, o progressismo é uma ferramenta perfeita pra maximizar os lucros. Eu sei que lá no finalzinho, você acrescentou ali que existem teses de extrema-direita, antissemitas, que usam narrativas para incentivar o ódio, no caso, utilizando o controle do mercado, e aí entra a entidade do judeu, internacional e afins. Só pra que o meu argumento fique um pouco mais limpinho, vamos assim, sem dúvidas, a respeito do caráter do meu argumento, eu vou utilizar aqui uma frase, uma fala do Aldo Rebelo, um ex-integrante do Partido Comunista do Brasil. Então, imagino que o Aldo Rebelo seja um cara isento e que não tenha nada de antissemita ali. Pelo menos, deduzo que seja de comum acordo que ele não é uma figura antissemita. O próprio Aldo Rebelo, um ex-comunista, ele disse claramente que para o mercado, o sujeito mais desprovido de moral, mais desprovido de valores, melhor consumidor ele é. Ou seja, até um ex-comunista, ele consegue apresentar isso. Então, não tem nada de teoria da extrema-direita e afins. E aí vem a famosa história do Pink Money, que eu acho que, sei lá, todo mundo já está cansado de saber, que lá nos anos 70, 80, a indústria começou a ver o potencial da comunidade LGBT quanto consumidores. Enquanto você tinha bandas, artistas, que tinham o seu público-alvo, pais de família, pai de família tem outras coisas a se preocupar, além do consumo de besteirol. Ou seja, tem que bancar a esposa, tem que bancar os filhos, tem conta para pagar e afins. Então, um pai de família, ele compra, sei lá, um álbum da banda X. Enquanto, sei lá, divas do pop, o seu público homossexual não tem filho, não tem necessariamente uma família nos moldes nucleares para bancar. Então, o cara vai lá, compra o disco, compra a camiseta, compra o chinelo, compra o produto com a estampa X, etc. O progressismo, ele é uma fábrica perfeita do consumismo mais baixo que existe, mas alienado até em valores marxistas. Isso é, o Pink Money foi, vamos dizer assim, a forma do mercado ver a capacidade desse mercado identitário, que a gente chama hoje de woke. Sendo assim, não é incongruente um conglomerado como a BlackRock ser progressista. E é óbvio que é um progressismo fake, porque ele vê o potencial do progressismo em criar consumidores burros. Então, a agenda woke é uma bestialização do sujeito. Tira ele do núcleo familiar, tira ele da moral religiosa, tira ele da moral comum no seu país e vende aquela identidade artificial, já com seus tópicos prontos. O que o faz ser um grande consumidor do Doritos, do Burger King ou de qualquer marca, a partir do momento que tenha lá uma bandeirinha gay. Pronto, ele já achou ali a sua tribo. Isso torna ele um consumidor extremamente fácil de fiscar, extremamente burro. É só você ver a média de como que os usuários do ex que usa meme da Gretchen e da Power Ranger rosa, gastam o seu dinheiro. Não é difícil de você entender a lógica de um grande conglomerado financeiro utilizar o ESG como, assim, você fica com uma imagem bonita, sua empresa fica bonitinha, você consegue justamente imbecilizar o mercado consumidor, além de impor a qualquer empresa de capital aberta certas atividades que eles precisam promover e dialoga com a massificação dessa propaganda. Isso é, por que é importante você ter, não só em rótulos de embalagem lá, campanhas woke, mas também tendo instrução dentro da empresa que você trabalha lá sobre o papel da mulher, ah, 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 os gays, é verdade, nossa. Por que tem que ficar massificando isso? Porque se todos os meios a qual a vida social está, emitem essa mesma propaganda, a massificação dela permite se tornar novos comuns, se torna o novo dítame da moral média da sociedade. E aí você consegue, a partir dessa moral baixa, burra, alienada, conseguir reduzir cada vez mais o senso comum, isso é gerando, não só nos consumidores, mas como nas empresas e na sociedade como um todo, esse grande centro sem resistências ao capital. Qual que é o terror de qualquer sujeito que mercada nos traz no mercado sem fronteiras, esse capital internacional que é defensor da sociedade aberta? O terror deles é uma nação forte, com valores morais que não se sujeitam ao materialismo, ao mercado, é um país, por exemplo, você quer o terror na terra a um capitalista? Não vai ser o comunismo, o bolchevismo, ele entra lá com o mercado negro, a população é toda materialista, o mercado vai continuar existindo ali. O terror na terra para um grande capitalista é um povo fervorosamente religioso, antimaterialista, que condene a usura, porque aí ele não vai ter chance alguma de prosperar ali. Então perceba como existe uma correlação clara entre defesa do progressismo e maximização de lucros, ou seja, degeneração social com avanço do capital. O seu argumento que você apresenta aqui, a BlackRock é tão progressista assim, ela não precisa ser. O Larry Fink não precisa ser progressista. O George Soros não precisa ser progressista. nenhum desses caras são progressistas, mas eles são os principais caras que bancam e estimulam o progressismo, porque é lucro para eles. Quanto mais fracas estiverem as nações, quanto mais fracas estiverem as sociedades, melhor para a rapinagem. Então não existe qualquer ponto de incongruência ali. Vamos para a questão mais perigosa de todas, que é a questão das teorias de extrema direita, é a dominação judaica, onde o império é sido eu, falando, ele me chamou de nazista. Olha, cara, eu não diria que isso aí é difícil falar sobre esse tema, mas vamos lá. Eu não acho que isso seja exclusividade do judaísmo. O globalismo não é uma conspiração judaica que domina a sociedade. E isso eu posso trazer, tirar da boca, desde Marx na questão judaica, desde os novos vídeos do, como é que é, o rapaz do Aperamundi lá, o cara que é judeu e fez lá diversos vídeos explicando a origem do sionismo. E um deles, ele até inclusive fala sobre a origem e essa forma embrionária do capitalismo com o judaísmo. Devido ao histórico da diáspora judaica, a Idade Média basicamente estava circunscrita a um regime de posse de terras. A forma de marginalizar os judeus que não aceitavam ser assimilados pelos reinos cristãos, ou seja, queriam manter sua cultura, sua religião e afins, a forma de reprimi-los nesse caso, a sua não aceitação, é não dar titularidade de terras a eles. Por sua vez, os judeus se, vamos assim, especializaram. É que é difícil utilizar, dizer que uma etnia como um todo fez isso. Enfim, permitam-me aqui algumas regressões e também algumas generalizações. Mas, via de regra, o que acontece é que a maior parte dos judeus se especializaram em ofícios como profissionais liberais, médicos, dentistas e também no comércio. E é por isso que, naquele período da transição da Idade Média para a Renascença e depois da Modernidade, você já vê diversos judeus participando, tendo bancos, tendo entrepostos comerciais e afins, porque, historicamente, foi a função que lhes foi delegada, que lhes foi disponível durante a diáspora e, principalmente, durante a Idade Média. Então, existe, nesse sentido, um laço, claro, devido a esse processo histórico, entre o judaísmo e o setor financeiro, que, por conta da paganização da sociedade cristã a partir da Renascença, os europeus também ocuparam diversas posições. O que acontece é que, pelos judeus já praticarem, obviamente, eles permaneceram nessas posições, compartilhando o espaço com europeus, depois, e turcos e afins, ao longo da história após a Renascença. O que acontece é que, com o advento da sociedade aberta, o avanço da primeira teoria política, as teses das sociedades abertas, do imperativo categórico e afins, os judeus, não com exclusividade, mas, em grande parte, participaram desses processos, porque lhes convia o desmantelamento da sociedade cristã católica, era extremamente favorável à comunidade judaica, haja vista que eles não queriam se converter ao catolicismo, não queriam se converter à verdade, à fé revelada. Eles tinham outros princípios e, por sua vez, eles tinham mais liberdade de ação dentro dessa paganização da sociedade. Você pode observar isso muito claramente com o advento da Inquisição na Espanha e em Portugal e a imigração dos judeus para a Holanda, ajudando aquele país independente a prosperar e, principalmente, desmantelar os impérios ibéricos. Então, não há nada de teoria da conspiração até aqui. Logicamente que, com o avanço das ideias liberais e dos séculos até a gente chegar hoje, muitos judeus se mantiveram em posições de destaque, com uma clara preponderância no setor financeiro, não são os únicos que dominam ali, mas estão ali. Agora, o que vai denominar o globalismo como um regime contrário às nações e ao espírito humano é a sua presença judaica? É óbvio que não, porque não é necessário que você seja judeu para que você seja globalista. Ocasionalmente, há globalistas judeus, mas isso não é métrica. Agora, tem pessoas que utilizam para querer condenar toda a etnia judaica, todo o povo judeu, esse preceito. Só que, pelo fato de pessoas de extrema-direita e afins fazerem essa globalização, globalizar tudo como uma coisa só e tornar globalismo e antissemitismo a mesma coisa, não significa que isso seja verdade. Isso é muito mais uma distorção desses grupos. Agora, por conta disso, a gente não pode ignorar a dinâmica do globalismo. Entenda globalismo como o próprio processo do imperialismo, da expansão do capital, da dominação das nações fortes e das nações fracas. É por isso que eu acho muito importante a gente entender que quando o direito está falando globalismo, imperialismo e todos esses ismos que tipificam uma dominação das guerras entre as nações e, principalmente, sobre a natureza do capital de expansão e dominação das periferias, isso carrega diversos nomes. Na direita, globalismo, na esquerda, imperialismo, mas tudo diz respeito a um processo. Como o decaimento das virtudes da sociedade cristã, o que aconteceu é que o Estado moderno surgiu e necessitou de aparatos técnicos e ele foi capturado pela burguesia, burguesia essencialmente materialista, sem qualquer compromisso com valores morais ou com a fraternidade. Por essa razão, eles capturam o Estado e o trabalham segundo os seus interesses. Entenda-se, então, que o Estado é capturado pela burguesia. O Estado é a falsa maquiagem de que representa a todos, mas que, na realidade, está à mercê dos interesses burgueses. Quem compõe a burguesia? Vários grupos. Devido os judeus, historicamente, terem maquinado funções burguesas com muita antecedência, ocasionalmente, parte da burguesia judaica. Mas isso não implica um determinismo. Ah, todo judeu é burguesa e tem que se morrer. Pelo amor de Deus, não. Mas é evidente a preponderância de elementos judaicos devido à história na burguesia. E, principalmente, na burguesia especulativa, usurária. Existe todo um extenso debate sobre a necessidade de uma burguesia industrial para desenvolver um país, sobre o combate à burguesia especulativa, financeira e afins. Então, tem um grande debate aqui. Não dá para simplificar tudo. Ah, o globalismo é uma questão em que você emita a teoria de extrema direita. Não é tão preto no branco. E mais, eu não sei, como eu disse, não conheço o impera tão profundamente. Apesar de ele ter feito críticas, e eu acho que com razão, e fica bem claro, o teor do vídeo do impera sobre a BlackRock, eu acho que ele, pelo menos eu nunca vi, também não acompanho muito ele, mas não acho que ele seja uma figura antissemita, qualquer coisa do gênero. E só de você replicar o que é a BlackRock e justamente a forma como ela exerce poder sobre o mercado financeiro e, consequentemente, um poder que não vê fronteiras e que trabalha ativamente para a precarização da vida e o decaimento da moral, eu não acho que isso implica, de qualquer forma, em endossar teses supremacistas ou qualquer coisa do gênero. Se não, pronto, a gente só tem que fazer a vontade desses grandes cartéis e achar que eles são bonitinhos e ficar replicando as pesquisas que eles mesmos financiam. Não tem como, né, gente? Então, enfim, meus comentários ficam aqui um pouco longos, é que o vídeo do Locont abraçou várias questões que eu discorso bastante da forma como elas foram apresentadas. E, bom, tá aí o grande plot twist, o xadrez 5D, que meio que eu defendi o impera, sendo que eu respondi o impera, então foi um xadrez 5D maneiro. De toda forma, eu vou pedir para vocês deixarem um gostei aí no vídeo. Cogitem ser membros do canal, caso vocês queiram ajudar na operância aqui do canal. Além disso, confiram a inscrição, compartilhem esse vídeo aqui, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo ou live. Falou! Tchau!